O candidato à presidência da Venezuela, Henrique Capriles, apresentou nesta terça-feira um plano de segurança para o país. Com o projeto, o opositor de Hugo Chávez pretende dar uma resposta às altas taxas de criminalidade e violência venezuelanas. Há pouco mais de quatro meses para as eleições presidenciais, o assunto se tornou um dos principais da campanha eleitoral. O candidato ressaltou que, durante o governo de Chávez, a taxa de homicídios no país passou de 19 para 63 a cada 100 mil habitantes. O anúncio do plano de Capriles aconteceu dias após o presidente Hugo Chávez apresentar uma nova missão para solucionar o problema. As eleições presidenciais na Venezuela acontecem no dia 7 de outubro.